Música Hey pessoal, eu sou a Alie e hoje é sábado de manhã mais um dia de... Eu ia falar prova E hoje é sábado de manhã mais um dia de aula Eu e eu soube gravar um vlog diferente pra vocês E mostrando como que é mais ou menos o ritual de um dia de aula O que eu realmente faço nos dias que eu não gravo Chega na época de manhã, essa hora que não tem nada nem ninguém O que é muito legal e muito melhor na minha opinião Vamos lá Ah é, minha mãe tem que pegar minhas coisas Porque minha mãe é responsável por isso E por me filmar também Primeira coisa que eu faço é Oi Samara Fala aí pra câmera Bom, a primeira coisa que eu faço é Vem que cavalo que eu vou montar E olha só pra minha surpresa Eu estou muito ferrada Bom dia, dona Bom dia, rícaro Bom dia, gênio Espírito Turquia Infinity Oi, Lucky Tudo bem? Eu espero que sim Que, né? Você vai me dar muito trabalho lá em cima? Fala que não Por favor, fala que não Prometa isso pra mim Por favor, Lucky Bom dia, Simon E finalmente Cali Agora é só esperar da hora de montar E eu já estou pronta Obviamente Sem esforas Porque senão eu ia morrer com a louca E é isso aí Detalhe, daqui a pouco a Stephanie chega Então vai ter Stephanie no nosso vídeo também A gente vai se dar bem agora ou não? Hein? Você quer ser minha amiga? Você aceita o meu pedido de amizade? Hein? A gente vai ver isso nas próximas aulas Valeu Hoje foi bom Vem cá Eu quero te dar um beijo Hoje foi bom, Lucky Normalmente eu vou pro restaurante Tomo refrigerante Vejo a aula de quem estiver fazendo aula E no caso hoje foi a Stephanie Mas aí eu fiquei lá assistindo a aula dela com a Turquia E eu esqueci de gravar Desculpa Então é isso aí E eu estou aqui com o Rícaro que já me deixou no vácuo de novo Rícaro Rícaro Não quer pá Então tá, né? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje Agora eu já só vou voltando pra casa E vivendo a minha vida normalmente Espero que vocês tenham gostado Um beijo pra todo mundo Até o próximo vídeo E tchau, pessoal Olha só Gente, eu nem cansei Olá, pessoas felizes Agora fala tchau, pessoas Tchau, pessoas felizes Que eu já até acabei o vlog Você nem tava nele É, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau